Olha lá Aí rapaziada, se liga só O pessoal vai encher um balão aqui Solar E vão soltar várias pipas juntas aqui Estou aqui no evento de homenagem Aqui do rapaz que faleceu E olha o tamanho do balão que estão enchendo aqui rapaziada E é balão solar Não tem perigo nenhum Eu vou mostrar pra vocês agora A quantidade de pipão que vai estar indo nesse balão A galera da UPP aqui de São Paulo Olha os pipão Olha lá, top pra caramba rapaziada Olha aí, o pipão do malvadão Aí tá na galera toda A galera toda aí É o balãozão aqui rapaziada A galera tá dando uma reforçada E vai tudo pro alto aqui Olha que topo os pipas rapaziada Isso aí é louco, olha isso Um mais top que a outra Olha o pipãozão ali Isso aqui rapaziada Eu nem sabia que ia ter essa homenagem A gente indo pro terminal de cargas O Lero avisou a gente Aí a gente deu uma passada aqui Que é caminho Aí o balãozão Seis metros Aí ó Eu vou gravar até subir rapaziada Minha filha Olha lá ó Tem que tá pegado aqui enchendo rapaziada Pra vocês terem uma noção do tamanho Olha isso Olha o tamanho do balão aqui Olha o tamanho Olha o tamanho rapaziada Que top mano Olha isso Ele vai levar todos aqueles pipão Que tá ali ó Só bambu, bambu Olha o rapaziada Isso aí é louco É isso mano Que da hora Ih, acho que rasgou ali rapaziada Já deu ruim Olha o criador da pipa malvadão aqui É o Sissão Galera toda de São Paulo Olha o Sissão aí Olha o Sissão Criador do malvadão Hoje nós tá na zero aula Tamo junto É nóis Vou lá, vou lá Só marcar mano Criador do malvadão rapaziada Aí ó Olha a tatuagem do cara Pra vocês terem uma noção Tá maluco É nóis pra mim Hoje bora Fica pro alto o balãozinho ali Fica lógico Sem bucha Vai subir É nóis Olha lá Tão dando uma remendada aqui rapaziada Já já vai subir A rapaziada toda Se liga como é que já tá ficando Olha o Lero Lero aqui Olha o Bambu aí Vamos colocar um paviozinho ali também Se liga Top pra caramba Esse aqui tá bonito Futa o Brabo O Brabo tá aí O Mero Olha o Carinho Cê é louco Tem que pegar aí Se eu não me engano vai soltar todos no alto depois Já vai subir Já vai subir já Olha o Lero aí E aí galera Vai subir Vai subir Chega de pipa ali Olha lá Pipa pra caramba Chega um rabo Vai Já tá começando E aí filho Quanto tempo mano Olha isso Olha só Não tem fogo Não tem mais quanto tempo né Aí o Baloeiro foi zavão agora sobe Direto todo dia Baloeiro foi zavão agora sobe Olha lá Olha irmão Aqui vai direto rapaziada Sem corte Tá bom Aí o bom é colocar um linha bem grande Vai Só vou tomando Peraí 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 Mano cê é louco Da hora rapaziada Olha lá Aqui eles tão remendando Tem umas partes que tá abertas Olha já tá indo Segura aí Lógico que precisa Já tá querendo subir já Tá querendo subir já Que cê é louco rapaziada Olha isso mano O vento deu uma parada Não tá tendo pipa no alto por enquanto Aí a galera vai soltar esse balãozão agora né Não tem nada nada O vento deu uma travada Olha lá Já tá Ela vai preparar já Olha subindo já Olha aí Olha isso rapaziada O tamanho Já até vem pra cá Mano eu quero ver se esse balão vai levar esses pipa tudo que tá aqui Eu não manjo de balão não rapaziada Eu não manjo de balão não rapaziada Vamos ver aí É bom que eu vou aprendendo também Vamos soltar esses balãozão lá Que a última vez deu ruim pra mim Fui tentar soltar o negócio nem subiu Passei mó vergonha Vamos ver aí Vamos ver se vai dar certo Acho que já vamos preparar pra soltar já Olha lá Tá indo já Se liga Ó Acho que vai Olha lá Deixa o balão esquentar Caralho Olha lá rapaziada Olha o tamanho Olha isso Aí ó Agora Aí ó Ó Vai subir hein Manda Manda Vai subir hein rapaziada Tá querendo subir Tá querendo ir já Ó Agora voltou a ventar rapaziada Daí tá dando ruim Quem tá no pia central Solta essa porra É o filho da porra Vem dar o balão Vem pra cá Mas Mas Eu sou a favor De pôr o boi Ó É que agora o vento tá de monstria Rapaziada Vai quebrar o vento aí Vai queimar essa porra Vai quebrar a vareita Rapaziada Que agora o vento veio com força né Agora Eita vai bater Vai bater Vai bater Olha a guerra rapaziada Ih encostou no chão Quebrou uma vareita já rapaziada Muita força Vai pegar o vento logo agora Ó o vento tá parando aí O vento tá parando Vai assim mesmo E agora sobe Aí ó Essa parada tinha que ir agora É agora Agora travou o vento Aí ó E quando for vai direto Quando soltar vai direto Tem que aproveitar agora Quando o vento vem Vem com força Deixa eu lá gravar Ó o balão aí velho Colou o balão e o vento vem Esclama mano Coloca uma pipa cara Que aí ele vai embora O secador aí Ó que alguém tem o pipa pronto Pra subir pra acabar o vento logo? Já tá do lado aí Já tá do lado Já tá do lado Já tá do lado Vem quase que pegar um projeto Nada é Tá parando Aí gente ó Tá parando Quase que agora é hora hein Deixa ele esquentar agora Deixa ele esquentar muito Viu agora Acabou tomou um gole de cerveja Deixa ele no chão aí que ele vai esquentar Tá parou o vento Aí traz o Durex aqui ó Aqui ó Aqui ó É Durex que tem Ó Não o Durex desse flagrante tá aí mano Eu vou deixar a faca Vai vai agora Pera aí já Pera aí já Vai Mano olha isso Da que guerra pra subir Agora vai ó Ó Ó Pera aí Agora vai hein Aí ó Vai, vai, vai! Vai acender! Não, ainda não! Ainda não! Tente não! Deixa ele sentir o peso! Parou o vento, hein? Deixa ele sentir o peso! Eu vim mais pra cá... Solta aqui embaixo... Vai! 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 Vamos soltar agora, ó! Vai! 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 tem que ver se vai mano aí rapaziada olha isso mano olha isso rapaziada ó da hora ó vai soltar o pipão aqui também olha lá vai embora vai grudar na árvore lá pô o balão lá em cima já rapaziada aí ó já foi a rabela aqui ó e o que não comprou que coroa não fará minha irmã na área bumbum 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 e também vai ah já vai estourar lá Os pipão vai sair Tá muito alto, mano Tá muito alto Olha os caras tudo aí, ó Isso aí é louco, top demais, mano Já já começa a estourar lá em cima Quando chegar o pavio lá nas pipas Os pipão vão voar, rapaziada Olha que da hora, mano Top demais, rapaziada Isso aí é louco Já já começa a estourar lá em cima, mano Tá muito alto Isso aí é louco, mano Que da hora, rapaziada Demorou, mas subiu o balãozão, hein Monstro demais Já já começa a voar os pipão lá em cima Tá muito alto, muito alto mesmo Top demais, mano Tu é louco, da hora, rapaziada Da hora demais Geral olhando, esperando estourar Queimar lá o pavio Pra poder cair os pipão E foi embora Olha o pipãozão, ó Da hora Acho que tá perto de estourar, hein, rapaziada Tá muito longe já, mano Tá muito longe Top demais Acho que vai demorar um pouco ainda Pra estourar Caraca, show de bola, mano Da hora, da hora Rapaziada Espero que vocês tenham gostado, mano Deixem aí o like Se inscrevam aí no canal Top demais O balão subindo Isso aí é louco Os caras representaram Aqui na homenagem Pro rapaz Tamo junto Até o próximo vídeo E é nóis, rapaziada Tamo junto Um abraço aí pra todos E até o próximo Isso aí é louco Fiquei doido agora